Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando com Amor e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui as novas plantinhas que eu comprei aqui para o cultivo e também um cactuzinho lindinho aqui que resolveu flor e um giminocalício olha aqui a florzinha dele como que é isso dá para focar legal, olha que coisa fofa está vindo mais florzinha ali, ele também está cheio de bebezinho, olha aí está com a formalidade bem bonita, de acordo com o sol, ele vai ficando assim com essa cor linda, maravilhosa esse aqui comprei de novo já comprei, já perdi, agora eu comprei de novo esses cactuzinho aqui, amo de paixão giminocalício varia gatas ele está cheio de bebezinho cheinho, espero que vingue esses bebezinho também está fazendo novos enxertos assim, aparentemente os dois parecem ser iguais, mas não é olha a diferença na coloração deles esse aqui, ele tem um tom assim, bem amarelinho assim, olha, a topa dele e já esse aqui não, olha viu como são parecidos são na verdade parecidos, mas não são iguais as tonalidades são um pouquinho diferentes, esses cactuzinhos são cactuzinhos bem difícil de lidar com eles porque eles não podem ser expostos ao sol, diretamente igual aos outros, o solzinho deles só de manhã né, mas isso vai ficar para um tema para outro vídeo, um dia eu faço outro vídeo para vocês falando um pouquinho a respeito deles até porque eu vou estar enxertando algum desses bebezinhos aqui né esse daqui também é uma nova comprinha que eu fiz ontem esse aqui é um subdenodato né, o meu eu perdi tem outro dele aqui, mas resolvi comprar outro esse também é novo que eu já compartilhei com vocês aí aqui também é novo, giminocalício esse também é giminocalício tem outro desse aqui que tá vindo uma florzinha esse lindão também aqui é novo tudo prontinha nova aqui eu perdi muitas plantas então agora eu tô comprando aos poucos aqui também é outro giminocalício é celularzinho tem um monte de focar viu ele tá ficando com uma coloraçãozinha linda olha só e esse daqui também é outro mas tá vindo flor esse ó não abriu ainda quando abrir a flor eu mostro para vocês também tá ficando com uma tonalidade bem bonita ele ainda são miniaturas e é isso e é esse aí o vídeo só para compartilhar com vocês essas belezuras aqui ó também minha mauna como tá minha mauna brasileira tá lindona minha Fred Ives também tá linda maravilhosa então é isso aí pessoal o videozinho é rápido quem gostar do vídeo aí curte, compartilhe dê seu like se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos eu agradeço a todos que estão inscrevendo no canal os novos inscritos que estão chegando meu muito obrigado Deus abençoe todos vocês por gentileza pessoal não esqueça de deixar seu like é muito importante para a divulgação do canal se gostou do vídeo é claro que se não gostou ninguém é obrigado a deixar like mas se gostou e quiser se inscrever no canal eu agradeço a todos meu muito obrigado mesmo fique com Deus até o próximo